Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês de um produto pouco conhecido, pelo menos eu nunca vi ninguém fazer resenha dele. Vou fazer resenha do Primer de Olhos, da linha Dazzle, da Renaudet. Então, eu uso, desde que eu entrei na Renaudet, eu comprei alguns produtos pra testar ele, foi um deles. E assim, o que eu acho? Eu tenho usado ele já há alguns meses, ó, ele é assim, já branquinho, ele é transparente, ó. Deixa eu passar na pele pra vocês ele, ó. Ele é transparente e assim, não vejo assim, usei já, ele é muito cheiroso, muito, muito cheiroso. Confesso que eu não vejo, assim, muita diferença em passá-lo ou não. A bem, da verdade, assim, eu senti mais diferença nas sombras da Renaudet, apesar de que elas também são muito pigmentadas, mas eu achei que ele conversa melhor. Nas sombras de outras marcas, não vi, assim, muita diferença. É um produto legal, assim, eu gosto, mas como os corretivos estão muito bons e eles estão dando conta de deixar a sombra mais pigmentada e tal, e tem outros primers também, por exemplo, o primer da Ruby Rose, que vem nas paletinhas de sombras deles, é bem melhor que esse primer aqui, é bem mais barato. Então, esse eu acho que custa 20, 20 e pouquinho, e o da Ruby Rose custa tipo 7. E eu não sei se é o mesmo, tá, que vem nas paletinhas, mas eu sei que os que vem nas paletinhas, que o que vem nas paletinhas é muito incrível. E ele, nossa, ele dá um pau nesse aqui, dá um pau nele. Então, é um bom primer se você gosta, se você faz questão de passar um primer, e se você gosta do ritual de passar o primer de rosto e o primer dos olhos, minha gatinha, daqui a pouco eu abro pra ela. Então, se você gosta desse ritual, se você faz questão de primer, é um bom primer. Mas, assim, de verdade, não vejo muita diferença, não vejo muita necessidade, assim, de comprar, tá? Eu peguei pra testar, realmente, eu esperava que ele fosse um pouco melhor, porque os produtos da Renaudet, as maquiagens da Renaudet, de modo geral, são excelentes. São muito, muito boas, então eu realmente esperava que fosse, que esse primer fosse um pouquinho melhor. Na verdade, eu esperava que ele tivesse algo a mais pra me oferecer, vamos dizer assim. Mas, enfim, é isso. Eu espero muito ter ajudado vocês de alguma maneira, eu vou deixar o link de compra aqui embaixo dele pra vocês, se vocês quiserem comprar comigo na minha lojinha online, vou deixar aqui pra vocês, tá? E é isso, espero mesmo muito que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar, de se inscrever no canal. Eu tô gravando vídeo pra vocês de segunda a sexta, entre resenhas e maquiagens. Tô postando o máximo que eu consigo. Eu fiz um especial de Dia dos Numerados, eu postei cinco maquiagens seguidas, pra inspiração pra vocês. E é isso, gente. Espero muito que vocês estejam gostando ainda da nova programação do canal. E não deixa de se inscrever pra acompanhar todas as novidades que eu vou postar e que eu já postei, né? E é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ajude vocês de alguma maneira. E um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau.